Fala, tanquinho e tanquinho! O friozinho está chegando e essa época do ano combina muito com ver um filminho debaixo da coberta, não é mesmo? Se você gosta desse programa, já deixa o seu like aqui no vídeo também. Mas muita gente já associa filme com pipoca, e pipoca não pode não low carb, certo? Exatamente, não pode, porque cerca de 100 gramas de pipoca apresentam 70 gramas de carboidratos, sendo apenas 14 de fibras, ou seja, 56 de carboidratos absorvíveis. O que é suficiente para historiar a low carb de qualquer um. Porém, a gente queria te mostrar uma solução low carb para você poder comer e ver do filminho, uma coisa crocante, gostosa, saborosa, e é isso que a gente vai te mostrar hoje. A gente encontrou a receita de pipoca low carb, que combina muito bem com filme, com série, com frio... E mesmo com os vídeos aqui do nosso canal, que a gente publica toda segunda e quinta às 20 horas. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho lá para você ser notificado de quando sair vídeo novo. Então vamos para a receita! O que tem aqui nessa assadeira? É a nossa pipoca low carb. A gente pegou 60 gramas de parmesão, cortou em cubinhos e colocou na assadeira. Embaixo tem papel manteiga e em cima papel atuária. Você pode ver pelas fotos. Aqui tem os cubinhos, a gente deixou por 48 horas eles fora da geladeira, deixando a gordura ser absorvida por esses papéis, tanto a parte de baixo quanto a de cima. E agora a gente vai levar ao forno por 3 minutinhos para ele ficar mais crocante. E aí vamos te mostrar como fica. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido em temperatura média alta e vai aí sim em 3 minutinhos. Claro, se ele estiver frio vai ser um pouco mais, provavelmente. Então você viu, foi super rápido, depois de praticamente 5 a 10 minutos no forno. Já está pronta a nossa pipoca. E aí a gente vai experimentar. E o mais legal é que a experiência da pipoca é completa, porque ele realmente estoura. Você vai ouvir o barulho dele pulando. Inclusive alguns caíram para fora da assadeira no forno. Mas tudo bem, sobrou bastante aqui. É muito saboroso, é muito crocante. Parece, na minha opinião, mais gostoso que a pipoca mesmo. Porque ele é mais que o creche não fica morso. E ele tem um gostinho de queijo maravilhoso. Você não precisa nem cortar, porque o queijo já tem o sal naturalmente. Então é isso, a gente espera que você tenha gostado desse vídeo. Se você está em dúvida sobre o queijo na dieta, não é que a gente fez a receita só com queijo. A gente tem um outro vídeo completo falando se queijo bode, quais os prós do queijo, os compras para você ter cuidado. Quais queijo preferir e muito mais. Aqui do nosso lado, esse vídeo aqui vale para você assistir. Também aqui do lado você tem o Danquinho para se inscrever no nosso canal. E nunca mais perder nenhum vídeo de receita ou de conteúdo para você. Um forte abraço do Sr. Danquinho.